Olá, boa tarde, Bispo Davi. É um prazer falar com o senhor. Eu sou veríssimo, eu moro aqui no Acre. Inclusive, eu moro no interior, não é nem na capital, é no interior. E eu tenho vários relatos para contar para o senhor depois. Mas, primeiro, como eu tenho duas irmãs que são também da Universal, inclusive tem uma que mora em São Paulo, e me disse que isso aí é coisa velha do passado, que hoje não existe mais isso. Eu queria que o senhor me dissesse quando foi que aconteceu isso, inclusive, o negócio do morro que eu vim ver essa semana. Acabei de assistir agora a sua live, do morro que o Bispo Cardoso pegou na cara. Ela disse que isso tudo é velho, que isso é coisa antiga, passada, resolvida já. Eu quero que o senhor dê uma palavra a respeito disso aí para eu poder me posicionar. Porque eu também não concordo com muitas coisas que a Universal faz. Parece assim que as pessoas, por exemplo, para ser obreiro ou evangelista, alguma coisa, eles fazem de tudo para você não conseguir, principalmente se eles perceberem que você tem um grau de instrução maior. Tem uma visão mais aguçada. A maioria das pessoas que congregam aqui na minha igreja são pessoas simples, humildes, idosas, sabe, que não sabem ler, só tem o primeiro grau. Outras não sabem nem escrever, sabe, dá pouquíssima gente. Dá seis, sete, oito, nove pessoas, dez pessoas na congregação que eu vou. E outras tem muita medo, porque todo dia eles falam que a gente vai para o inferno, que a gente vai para o inferno. E é uma pressão doida para a gente receber o Espírito Santo. Eu, porque ainda não recebi o Espírito Santo, ele fica jogando enchincada e diz que a gente tem que ficar calado, porque quando ele estava fazendo preparação para obreiro, o pastor chamava, ele era de moleque, de moleque que ele não dava para nada, que era isso, que era aquilo, outro, na frente de todo mundo. Diga, eu não concordo com isso. Se a pessoa tem alguma coisa para me falar, me chame em uma sala e me diga que eu aceito tudo. Agora, vim me chamar, eu já com 60 anos, por um menino de 21 anos, vim me chamar de moleque, de isso, daquilo, outro, na frente de todo mundo, me chamar a atenção na frente de todo mundo. Isso aí dá constrangimento, isso daí dá processo. Pois é, eu tenho muita coisa para contar. Eu já tive, o relevante que eu tenho só é com os pastores por conta de certas coisas que eles fazem e eu sei que não é certo e eu vou falar, sabe? E a gente entra em confronto. Uma outra coisa foi dizer que de mil pessoas, 999 desce para o inferno e só um é salvo. Eu digo, mas pastor, onde é que tem isso na Bíblia? Me mostra onde é que tem isso na Bíblia, porque eu sou muito questionador. Tudo eu pergunto, cadê a citação disso assim e assim? Onde é que está na Bíblia isso assim e assim? Ele se afundou o depoimento que um demônio deu. Quer dizer que a gente vai para lá para ouvir a palavra de Deus e ele vai para ouvir a palavra do demônio? O que o demônio diz? O que o senhor me diz sobre isso? Logo que eu entrei na Universal, eu fiquei... tão coisado da minha cabeça. Olha, eu peguei pânico, síndrome do pânico. Eu peguei tudo e ele disse que tudo era falta de Deus. Tudo é falta de Deus. Eu digo, e o pastor Marcelo Rossi? E o pastor, aquele outro pastor ou aquele outro padre? Porque eles passam o dia na igreja orando. São religiosos que passam o dia na igreja orando. E tem depressão. Ele disse que a gente tem depressão e síndrome do pânico, essas coisas, porque a gente não tem fé. A fé é genuína. Não faz o seu propósito. Tem que se lançar. Se lançar. Dar o seu melhor. Está entendendo? Desse jeito. Só sei que eu estou com dois anos, ainda não recebi Espírito Santo. E ele é falando todo dia, todo dia, todo dia. E... Sabe? E cada dia eu estou ficando épioca. Inclusive, eu fui ao médico ontem. E ao invés do médico tirar um remédio, ele fez foi me dar outro. Está entendendo? E as coisas são assim. Aqui no interior, só vem pastores aprendizes que não sabem de nada. Às vezes, vem deles que não sabem nem ler. Não respeita vírgula. Não respeita parágrafo. Não respeita nada. Passa por cima. Ninguém nem entende nada. Só faz dizer amém. Amém, 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 amém. E pronto. E é assim. Que no Acre é assim. No interior do Acre é assim. No interior do Acre é assim.